Galerinha, é o seguinte, hoje eu tô com um desafio muito doido pra fazer aqui, tá bom? Eu vou espionar a Sarah disfarçado de árvore, velho, cês vão ver a loucura que vai ser Mas antes, o Chucky tem um desafio pra vocês O desafio é você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho e comentar Três coisas que vocês mais gostam de fazer, tá bom? No seu dia a dia, sei lá Comentei três coisas aí que eu vou tá dando um coraçãozinho no comentário Então, já já eu vou entrar no mundo dela aqui Mas antes, eu vou mandar um salve pra algumas pessoas que me seguiu lá no Instagram, né? Que é um salve pra Yasmin Souza, Everton Garcia, Nana e Luiz, Mano71, deixa eu ver quem mais Amanda, Tessantes, Lipcraft, Pedro Correx e o Cauã Xavier, tá? Um beijão, muito obrigado, meus lindos, por ter me seguido lá E vamos lá, já vou entrar aqui agora e vocês vão ver, galera Eu tô absolutamente sem nome nem nada E quando eu entrar, não vai aparecer no chat dela, ela não vai ver Então ela vai achar que ela tá aí, ela tá jogando sozinha aqui, galera Então, vocês vão ver minha skin, vocês vão... Mano, vocês vão ver a loucura que foi assim Ó, entrei, não apareceu nada no chat, tá vendo? Ela não sabe que eu tô aqui Mas eu tô no Survive, isso é um problema, isso é um problema E a minha skin é basicamente uma skin de madeira, velho De madeira E o que eu vou fazer? Eu vou ficar espionando ela assim, ó, galera Calma aí, deixa eu chegar perto de uma árvore aqui Tá, tem uma floresta aqui já E vai ser doideira, porque eu quero ver o que ela anda fazendo aqui Quando eu tá sozinho e tudo mais, né? E eu vou tentar meio que dar um susto nela, ó, um pouquinho, né? Mas não vou deixar ela me ver, né? Obviamente Então, ó, se eu chegar aqui perto dessa madeira aqui, ó Presta atenção, galera, ó Ó, tá vendo? Mano, não dá nem pra perceber, velho É sério, a pessoa passa e despece... Cadê o Chucky? Cadê o Chucky? Cadê o Chucky? Meu Deus, mano, é sério Isso aqui vai ser uma coisa genial Deixa eu ver Ah, eu tenho um OP, que bom Eu tenho um OP, então Eu queria pelo menos... Ela tá na vila Boa, ela tá na vila Ó, eu vou ficar no Survive, no Criativo Eu vou colocar aqui pra ela não poder me ver E aí eu vou meio que levar umas mudas Umas plantas e tudo mais Porque se não tiver árvores pelo lugar que ela tá indo Eu vou ir colocando E vai ficando assim Vai ser uma doideira Eu sei que vai ser uma doideira Então vamos lá, galera, tá? Deixa eu ver aqui Ela tá ali Calma aí, ó Eu vou já pra aquela árvore aqui, ó Calma aí, espero que ela não olhe pra trás agora, meu Deus do céu Ai, meu Deus Calma aí Calma, aí, pronto Aí, pronto Ó, já tô aqui, ó Já tô aqui parada aqui, ó, galera Não tem nem como ela me ver, velho Não tem como ela me ver Ok Deixa eu ver, ela tá... Ai, meu Deus Eita, ela vai passar por aqui Ela vai passar por aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Eu não vou olhar Eu não vou olhar Cadê ela? Ah, ela tá aqui, ela tá aqui, galera Olha isso Ela tá aqui, velho Ela nem me viu, mano Olha isso Não dá pra perceber, galera É sério É muito... É muito genial isso daqui Tá, ela passou, plantou Aqui, vou chegar mais perto dela Ai, meu Deus do céu Eu vou chegar aqui, ó Vou ficar aqui, ó Aqui nessa árvore aqui, ó Pronto E eu vou quebrar esse negócio aqui dela Pronto, quebrei Quebrei aqui, ó Aí, agora eu vou ficar... Ela vai ficar tipo, mano Quem quebrou essa cerca aqui, velho? Como assim? Do nada quebrei... Olha, ela tá olhando Ela... Hum... Hum... Sarinha tá sendo trollada, galera Comenta aí, Sarinha Trollada, tá? É a palavra... Eita, meu Deus do céu Chegou... Passou aqui perto Quase me cago nas calças aqui agora Mano, é muito doido isso aqui Olha isso, velho Eu virei praticamente uma árvore Tá? Eu virei praticamente uma árvore E ela tá aqui assim, ó Tá seguindo Tá, vou chegar mais perto Eita, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Pronto, parei Parei, parei Ok, ótimo Ótimo Isso é muito bom patrolar, velho Sério, de verdade Vou ficar aqui assim, ó Ficar aqui mesmo Vou ficar aqui mesmo Mano, não dá pra ver, galera É sério Tipo, no vídeo aqui Dá pra ver melhor que eu tô aqui e tal Porque eu tô vendo aqui Vocês sabem que eu tô aqui Mas a pessoa passa Simplesmente não vai ver, velho É sério Ó, um, dois 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 Três Dez vila Quê? Quê? Como assim, menina? Tá doida? Tá ficando doida, Sarah Meu Deus do céu Eu espero que ela não veja esse vídeo E, galera Comenta aí outros blocos Outras coisas que vocês querem Que eu me transforme, tá? Tipo, eu posso me fingir de pedra De... De terra Sei lá o que Comenta aí que eu vou tá fazendo mais vídeos assim Espionando ela, tá? Ela tá ali quebrando E eu vou tentar colocar uma árvore aqui, ó, galera Colocar uma árvore aqui, assim E vou deixar crescer Aí, ó Cresceu a árvore do nada Opa, passei Do nada cresceu uma árvore aqui Do nada Do nada Vou pegar aqui bloco E vou tentar chegar mais... Opa, calma aí Vou colocar aqui assim, ó Ai, meu Deus Ai, meu Deus Ai, meu Deus Sorte que ela tava olhando pra baixo, velho Meu Deus Ai, que susto, velho Ela tá pegando muda Ai, meu Deus do céu Meu Deus Calma aí Ai, tá Eu queria sair daqui Ela tá pegando muda Eu espero que ela não quebre essa árvore Eu vou ter... Boa, ela saiu Eu vou sair Vou aproveitar e vou sair daqui, ó Ela tá ali agora dentro da casa Hum, o que que ela tá fazendo? Ai, meu Deus Ai, meu Deus do céu Ela passou Tá Tá, beleza Ela tá olhando a vila Tá comendo Tá comendo Não é sério A Sarah só come A Sarah só come É a comilona Ela é a comilona, galera Tá, beleza Ela saiu Vem atrás Calma aí Deixa eu ver onde que ela tá indo Calma Calma, qualquer coisa Eu já vou colocar já Um árvore aqui no chão Opa, meu Deus Espero que ela não olhe pra trás Ai, meu... Eita, meu Deus Cai na água A árvore ficou molhada aqui agora Meu Deus Que isso, velho Quebrei o negócio que eu queria, velho Meu Deus Calma aí Aí, pronto Ela parou ali Enquanto ela parou Ai, pera Eu vou aproveitar rapidão aqui Espero que ela não olhe pra trás, galera Calma Calma Ai, meu Deus E... Aí, pronto 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 O bom é isso, galera O bom é que eu posso estar colocando Árvore aqui pelo mapa inteiro E ela não vai saber, galera Ela não falou mais nada no chat até agora Ai, meu Deus do céu, velho Tá Porque não tem ninguém aqui no mundo, né Então ela não é doida pra ficar falando sozinha aqui, né Ó, vou colocar a madeira aqui aleatória assim, ó Colocar a madeira aleatória aqui, ó Pronto Coloquei a madeira aleatória aqui Ai, meu Deus Ela tá chegando perto Deixa eu ver o ponto de ela vai Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Ela tá... Ela tá... Ufa Ela saiu Ufa, meu Deus Pronto Tá, o que ela vai fazer agora? Parece que ela tá fazendo uma... Tá, parece que ela tá fazendo... Ai, meu Deus Tá, calma aí Ai, não, vai Boa, boa E aqui agora, galera Vou colocar uma muda aqui E vou subir Vai, subir Pronto Vai ser assim, galera Tá sendo... Mano, tá sendo uma coisa aqui de doido Vou tentar chegar mais perto possível dela Pra poder dar certo, tá Aí, pronto Ok, cadê ela? Ela tá ali, ela... Ai, meu Deus Ela vem pegar madeira Não, meu Ela tá pegando madeira Boa, boa Ainda bem que eu saí daí Ai, meu Deus, velho Olha isso Nossa, se eu estivesse ali, velho Ferro Ai, meu Deus Espero que ela não venha pra cá Calma, ela tá olhando pra cima Vem pra cá Pronto, boa Boa Meu Deus Vou colocar mais... Vou colocar mais árvore aqui, ó Meu Deus Será que ela vai ouvir esse barulho, galera? Eita, meu Deus Eita, pronto Agora eu posso subir aqui Ficar aqui em cima, aqui, escondido Queima ela... Meu Deus Do nada Ela falou, ué Eu vou sair daqui Calma Do nada Apareceu 30 árvores aqui perto dela Meu Deus O que você tá fazendo, velho? Calma aí Vou colocar mais aqui Olha isso Tá Onde que ela vai? Será que ela vai entrar em alguma casa? Hum O que será que ela vai fazer? Sarinha, sarinha Ó Ela tava construindo uma casa, velho O que será? Deixa eu chegar mais perto dela Calma Deixa eu chegar mais perto Tá Ela tá colocando cerca ali Eita Quase que ela caiu no buraco Quase que ela caiu no buraco Meu Deus do céu Deixa eu quebrar aqui o chão também O chão eu vou colocar tudo de madeira O chão eu vou colocar tudo de madeira Pronto Tô aqui, ó Mano, isso é muito bom, velho Eu vou usar muito, muito, muito E é uma ideia de trollagem Galera, tá Vou chegar mais perto aqui Ai meu Deus do céu Tá Ela tá ali Ok Eita Eita Quase que ela me viu Quase Foi, foi, mano Foi por pouco que ela Que ela Tá, ela tá saindo Eu vou atrás Eu vou atrás Porque eu sou uma árvore Eu sou uma Na verdade eu sou um pedaço de madeira, né Tô mais com um pedaço de madeira Do que uma árvore, né Mas eu posso usar outros skins Que tem tipo madeira e árvore também, tá Dá pra me fazer Você está aqui em casa Eita Ela tá achando que eu tô aí no mundo Ai meu Deus Não, eu caí na água Ai não, não, não Não, não, não Vou vir aqui Aí pronto Ela tá achando que eu tô aí em casa, velho Como assim Opa Chuck Eita Vou quebrar Vou quebrar tudo Vou quebrar tudo aqui embaixo Aqui, ó Calma aí Vou quebrar tudo Ai meu Deus Nossa Ela tava em cima de mim Eu não sabia, velho Meu Deus do céu Caraca Cadê você? Falou que está na vila Meu Deus do céu Galera Vou finalizar o vídeo por aqui O Chuck Madeira Ó Vai nos comentários Comenta Chuck Madeira Então deixa o like Se inscreve Ativa o sino E até os próximos vídeos E tchau